Oi gente, tudo bem? Olha só, eu fui desafiada para o quadro Coisas de Casa por um amigo querido aí da TV. Olha só! Olá amigos do TN, principalmente para a Iosadara Cunha Gança que está fazendo esse quadro aí, junto com a nossa amiga. Olha só, eu queria uma dica para tirar a mancha aqui dessas tábuas. Como que tira essa mancha aqui para ficar branquinha? E também a gente usa essa espátula aqui de silicone, né? Às vezes fazer um molho com gordura e tal e depois fica difícil tirar. Então se você vai fazer tipo uma receita doce, alguma coisa assim, a gordura acaba ficando nessa receita. Então como limpar isso daqui direitinho para sair a gordura e também como resolver esse problema. Quero ver, hein? Manda aí. Não vale só bicarbonato, hein? Pois é gente, e para acabar com esse desafio de uma vez por todas, a nossa amiga Lu. Lu, a dica é muito simples, né? Muito simples e você jamais vai esquecer. Então bora trabalhar, Lu? Bora! Eba! Você vai precisar de um copo de 150 ml e vai colocar água sanitária. Tem várias maneiras de limparmos a tábua de corte, mas eu vou ensinar uma maneira hoje fácil e simples para você. Você vai pegar a água sanitária, você vai colocar e vai esfregar. Se você ver esses pontinhos amarelos e escuros, você pode colocar ele num recipiente com um litro de água e ao sol. Ele vai ficar mais claro ainda. Passada a meia hora, agora nós vamos lavar ela em água corrente com a bucha e o nosso detergente. Você vai pegar a sua água morna, quentinha e vai jogar na sua tábua de corte. Assim a sua tábua de corte está higienizada, limpa e clarinha. A gente vai fazer a outra dica que é como limpar as colheres de silicone. Bora, Lu? Bora! Você vai lavar com detergente. Agora a gente vai fazer a misturinha. A misturinha é três gotinhas de, ó, detergente, 150 ml de vinagre, limão. Você deixa de um dia para o outro e no outro dia você retire ela. Lave em água corrente. Olha a diferença, ó. Então, a nossa misturinha agora é para tirar o cheiro da colher de silicone, né? Nós tiramos a gordura, agora nós vamos tirar o cheiro. Nós vamos pegar o bicarbonato, duas colheres. Vamos colocar no recipiente. E vamos colocando a água morna, aos pouquinhos, para a gente fazer uma pasta. Nessa pastinha a gente vai passar na colher de silicone. E vamos deixar de um dia para o outro. No outro dia você lava em água corrente normal. O ideal é que você tenha a sua colher de silicone para doce, doce e sal para sal. Gente, tá vendo como é simples? E agora, ó, ó, de verdade, sem nenhum cheiro, nenhuma gordura. Missão cumprida, tá, George Beach? E pra você em casa também, faça que vai dar tudo certo, né, Lu? Tudo certo, missão cumprida. Missão cumprida e a gente fica por aqui. Até semana que vem. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.